Música Deixe tudo para mim Poderia estar... perto? Esta é a sua melhor pedaço Issei no Kami Isto é como as coisas tinham sempre sido e como eles estavam sempre depois Isto é o que eu pensei Música De Brevely Default Lembrando que essa é a versão exclusiva de Nintendo 3DS Ok pessoal Vocês viram que meu time está diferente Aproveitei que, como tinha prometido Eu tinha chegado na classe 10 Nível 10 de classe E troquei As profissões, o problema é que eu fiquei bem mais fraco De fazer grind De uma hora Mais ou menos, mas ainda estou muito fraco Porque estou com classes novas Não garanto que eu vou vencer Ai ai Vamos lá A Ainz eu deixei ela de evocadora A ideia de Esgrimista feiticeira Eu não sei qual que é a tradução aqui que colocou É o Magic Knight né O cavaleiro mágico O Thys eu deixei ele como ladrão E o Ringabel eu coloquei ele como Valkyria né Que é o lanceiro né Fica traduzido como Não, acho que o original também Deve ser Valkyria Mas eu não gostei desse nome Enfim É Eu não lembro do Da fraqueza desses bichos Era terra? Ou fogo? Agora eu vou dar default aqui Esse aqui eu vou dar Ladrão de vida E esse aqui eu vou ver Eu vou ver o A fraqueza Que eu não lembro E já vou dar um salto Que é físico Ok pessoal Ahn Vamos de Vamos de Será que eles é É Eu vou dar o especial Vou colocar Trovão na espada E vou atacar Vamos lá Só A surra Que eu to levando Olha Ela aplica um dano considerável hein Pena que Aconteceu no meu time Caramba Caramba Eu acho que Eu acho que ainda não estou preparado Para Essas magias em ar aí É pessoal Vou precisar de mais Grind Já volto Para O que é isso? 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 O Tiz, eu coloquei ele como ladrão porque é a única pessoa que... É, o Wingabel também entraria como ladrão, né? Só que eu deixei o Tiz como ladrão porque o Wingabel, como ele protege as mulheres, eu coloquei ele como valquíria. E da primeira lá como cavaleiro e agora como valquíria, porque é meio que uma classe protetora, né? Então eu interpretei a personalidade para colocar a classe em todo mundo. Então eu só estou explicando por que eu coloquei, obviamente você pode colocar o que você quiser. Tudo bem, vamos voltar para o Comandante Goodman. Vamos ver o chat da equipe aqui. Um chamariz de chamariz de chamariz? Ah, um chamariz, um lugar que muitas pessoas vão querer ir. Ah, que tal uma loja de movimentos especiais? Isso parece animador, certo? O que acho? Ah, mas há realmente muita demanda dos consumidores por movimentos especiais? Bem, claro, eles são divertidos, chamativos e... divertidos. Aposto que guerreiros de todo mundo iriam até lá para fazer compras. O suficiente para encher uma aldeia? Você acha que esta loja teria apelo amplo o suficiente? Ah, claro, talvez. Digo, ataques especiais, você deve atender as condições especiais antes de usá-los. E eles são extremamente poderosos. Ah, você tem um bom argumento. Talvez eu planeje levar meu próximo encontro para esta sua loja. Encontro? Que tipo de bigorna ele está planejando sair? Brigona? Ah, é brigona. Pensei que a tradução estava errada, pessoal. Ok. Vamos lá, vamos voltar. A taxa de encontro está desligada, então... E boas. Eu pensei que ia enfrentar o gordão lá, o farmacêutico, ganhar mais uma classe, né? Mas... não, infelizmente. Um boss... Um boss genérico. Eu, pela primeira vez, eu estava elogiando todos os visuais do boss, né? Esse boss eu achei bem genericão, bem cara de inimigo comum, né? Não tem cara de boss. Todos os bosses eu estava achando muito, muito 10, mas esse boss aí eu achei bem, bem fraquinho. Primeiro boss que eu acho fraco. Isso é o que causou o misto tóxico? Então não era mágica, mas uma alquímica concoção. Nós estamos em sua conta. Eu vou deixar nossos médicos começar a pesquisar como fazer um agente neutralizador. Espera, você considera que iria destruir aquele sample agora? Agnes. Eu entendo a necessidade de uma cura para a pesquisa, mas eu gostaria que você despoie de aquele sample. Find um método que garantia que ele nunca pode ser usado. Você pode incinerá-lo na lava. Sim, eu entendo. Se não há medo, o misto tóxico vai ser usado novamente. Então nós não precisamos neutralizá-lo. Isso também vai eliminar a tentação de usar o sample para transformar as bordas no nosso inimigo. Eu não tenho a decisão de dizer com certeza que nós poderíamos prevalecer sem ela. Por isso, eu vou felizmente fazer o que você quiser, Gwyn Vestal. Vamos colocar esse sample master into a lava. Eu agradeço por acometriar meu pedido. Eu estou feliz que meus palavras se despoie de ouvir. Commander Goodman, nós temos problemas! O que está errado? É o inimigo! Eles lançaram um assalto full-scale! Eles atacam com força tremenda. Nós não podemos conseguir manter a linha se mantém isso. Você parece bem até agora, então. O que aconteceu? Eles começaram a usar amuletão de mithril. Mithril? Há um ano atrás, o inimigo capturou a mithril mine que estávamos trabalhando. Há alguma coisa na minha jornada sobre isso, come a pensar. Vamos ver. Aqui está. Mithril é um metal de mithril de mithril de mithril em Isenberg. Mais de 80% de mithril de mithril de mithril é minado em Isenberg, onde é dito que o precioso ourochalcum também foi encontrado. Orochalcum é um metal precioso único para Isenberg, e o material mais difícil do mundo conhecido. O mundo pode ser usado para produzir armas e armazenamento de maior força, e ele lançou grande energia quando derrubada em alta pressão. Muitos tentaram acertar a mithril de mithril de mithril de mithril, mas os mauladores colocaram crianças para trabalho lá. Muitos? Sim, eu tenho certeza que você ouviu histórias de canarias sendo tiradas para as minhas como uma avaliação inicial para o gás perigoso. Bem, os cairos chamam os filhos que eles foram abdicados e foram forçados em trabalho de canaria. Quando nós tentamos rescatar os filhos, os filhos usaram como espelhas de humanas, e se barricaram dentro. Usando esses canaria para o perigo? Eu não posso acreditar que os Blackblades iriam para essas táticas. Isso é despecável! Nós não podemos deixar que eles saibam! Nós devemos fazer algo para salvar os filhos! O que estamos esperando, então? Vamos voltar para a Minha Mithril. As minhas estão escutando com os soldados de Sordbear. Isso seria fulgante para ir sem apoio. Mesmo assim, nós devemos fazer ação! Você pode se concentrar em retornar a Minha. Nós vamos salvar os filhos que eles estão usando lá. Nós vamos salvar os filhos que eles estão usando lá. Agora vamos fazer a minha. E eu vou fazer a minha. Ok pessoal. É. Para quem não queria se meter na guerra. Está mais metido que... Está lá. As pontas dos dedos. Ahn... Eu tenho que voltar lá na cidade. Tenho que voltar não, mas eu vou voltar lá para a cidade. Primeiramente. O outro portão está aberto já. Quero salvar, recuperar, né? O HP, Yara, Yara... Aquele... Aquele kit básico de JRPG, né? Vamos abrir aqui no hotelzinho. Acho que eu vou comprar... O que ficou faltando ainda? Comprar as magias. Acho que ficou faltando algumas magias. Repulsão. Atencipação. Pronto. Agora eu comprei todas. Todas disponíveis, né? Ahn... O que mais? Vou salvar aqui. Vai homem. Beleza. Vamos lá. Ainda meu time não está aquelas coisas, mas... É a vida, né? Eu vou deixar os encontros desligados, pessoal. Até... É... Entrar na dungeon ali, né? Vai ter uma nova. Abrir um novo negócio, pessoal. Nossa. Então eu fiquei tão... Abrir um novo negócio aqui. É... Side. Aqui, ó. Ué. O que eu faço? Ah, eu tenho que conversar com esse aqui. Para começar a Side. O que eu posso te ajudar? Ahn... Os mercenários... Ahn... Será que é só isso a pergunta? Eu queria... Mais... Mais classe. Vamos ver aqui. Os mercenários. Estou... Eu vou te dar... Eu vou te dar... O que nós sabemos... ... sobre os mercenários... ... dos Sordbearers. Quero... São 4,000 soldados... ...mão... 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 ...is bem... ...mão usamos... ...he lutou... ...mão é forced... Então o inimigo foi forçado a atingir essa crença para fazer uso dele? Precisamente. Nós fizemos essa crença a última linha de defesa, e o corpo principal dos guarda-se guarda-se. Os guarda-se precisam de cruzar a crença, então eles não podem atingir diretamente. Essa estratégia resulta em os menos causantes para nossas forças. Mas mesmo se você forçou o avançamento do seu principal contingente, não seria fácil para as unidades pequenas para passar por outras routes? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A trama de choque-se levada por aquela jovem jovem. Nossa inteligência sugere que ela é uma memória de uma memória de seus braços. Essa garota é uma das suas oficinas? Não se perguntei ela. Ela usa o poder de música para bolster seus soldados e para nos tornar. O poder de música? Sim. Ela música pode ser bastante... Troubalhante. Todos nossos soldados que ouvem ela cantar ficam confusados. Os soldados nos bombardeam de um banco oposto quando nos vêem em desarray. Nós sofremos grandes perdas por essas ataques. Crianças que inspiram os alunos e confusam os inimigos. Ela deve ter bastante voz. Eu gostaria de ouvir ela mesmo. Então não te preocupa que ela é um foe? Eu espero que seus tonos amados enviam você para o brilhante. Eu não tenho motivos ulteriormente, eu sinto. Então, se você silenciar essa garota, isso iria a batalha em sua favor? Infelizmente, ela está protegida por uma força formidável, e a brilhante faz isso impossível chegar perto. Então, deixe-nos tentar. Oh, é isso a veste da veste que temos aqui? O que uma surpresa delitosa! Você vêm todos os lados para ouvir eu performar? Por que, obrigada! Eu sou Praline Alamode! Prepare to be dazzled! Ei, todos! Quando você ouvir uma de minhas números... We go wild! E quando você me vêem danse... We go wild! Then, get wild! Here we go! Love in the crossfire! Yeah! Praline! Her song is then entranced! What a sweet voice! She's enchanting! Don't listen to her! She'll mess with your head! Let's do this! They're strong! Don't they feel any pain? Nothing seems to faz them! Okay, everybody! Time to back up a bit! The time is nigh! To blow them sky high! Fire! Uh-oh! We need to pull back now! Or we'll be obliterated! I'm afraid we weren't able to break through! If it is beyond even you, then we are out of options. If only we could shut her up! I'm afraid we could shut her up! Depois de uma longa cutscene... Ahn... Deixa eu salvar aqui... Deixa eu salvar aqui... Não sei se eu saindo daqui eu vou ter... Que enfrentar ela... Então, deixa eu... Deixa eu... Pra ter certeza... ... ... Agora o ponto está lá no No meio do mapa E agora? E agora José? Pessoal, vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu não sei quanto tempo que deu Porque, enfim Tentei várias vezes De matar o chefe O chefe que não é chefe O chefe fraquinho lá, né? Que parece mob comum Já comentei sobre isso E no próximo vídeo nós vamos Atrás dessa sidequest aí A menina é barda, né? Aquele gordão era farmacêutica A menina é barda Vamos ver Vamos ver se nós pegamos Alguma classe nova No próximo vídeo Vejo vocês lá Falou Fui